Fala aí, tudo bem? Aqui é o Carlos e novamente estou aqui para trazer um conteúdo importante para você sobre comércio exterior, mais especificamente sobre importação. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, sou Carlos Araújo, despachante aduanê, falo de importação empresarial e todo dia tem conteúdo novo. E no vídeo de hoje eu quero falar com você de uma coisa que tem causado uma certa dúvida no mercado, que é se o despachante aduanê pode ser dono de uma trading ou até mesmo se ele pode ser gerente de uma empresa importadora. Será que pode? É o que eu vou falar com você no vídeo. Legal, estou de volta. Pensando no seguinte, o despachante aduanê é uma profissão de 172 anos e é a única no comércio exterior regulamentada que tem um registro específico. Quem concede esse registro é a Receita Federal. O despachante aduanê tem uma função pública, apesar de não ser um servidor público, um funcionário público, mas ele trata de algo de interesse da sociedade. E aí fica uma grande dúvida há muito tempo que eu escuto isso, que é, o despachante aduanê pode ser dono de uma trade? Ele pode importar para revender essas mercadorias? Ou ainda mesmo, ele pode ser gerente, diretor de uma trade sem conflitar com o seu registro e a sua função pública? Bem, aqui eu vou dar uma opinião. E eu sei que no mercado tem pessoas que pensam diferentes, mas eu adotei isso para mim e muitos colegas iguais a mim fazem a mesma coisa. O despachante não pode figurar como dono de uma trade. Ele não pode figurar no contrato social de uma trade. Ele não pode importar para distribuir mercadorias. Ele não pode fazer esse comércio. Por quê? E aí, o meu entendimento, ele trata com informações privilegiadas. Ele é o único que pode ter vinculado ao seu CPF inúmeras outras empresas importadoras. E uma vez sendo representante desta empresa importadora, ele tem acesso àquelas informações como preço, classificação fiscal, tributos que são recolhidos, dados dos fornecedores no exterior, tipo de mercadoria, quanto pagou, ou seja, tudo isso são informações sensíveis. São informações que o seu cliente precisa resguardar. Imagina se ele pega essas informações e leva para o seu comércio. É claro que a gente está falando aqui de ética e muitos, boa parte do mercado, trabalham dentro da ética. Mas a Receita Federal, ao vedar esse tipo de situação, pensou, ao meu ver, é que este profissional tem muita informação privilegiada. E ele, sendo uma pessoa que tem uma função pública, com registro, com uma série de obrigações, que o Estado lhe concede, com uma série de ações que o Estado lhe concede, então foi eliminado deste profissional a possibilidade de abrir uma trade. Ele pode ter uma transportadora? Pode. Ele pode ser um agente de carga? Pode. Ele pode ser dono de um armazém? Pode. Ele não pode ser dono de uma empresa que faz comércio de bens importados ou exportados. E aqui um ponto mais polêmico, e eu tomei isso como base, inclusive tem uma solução de consulta que fala muito nitidamente sobre isso. O despachante aduaneiro pode ter o seu registro caçado, se for gerente de uma empresa importadora, gerente, coordenador, diretor, qualquer função dentro da empresa importadora que lhe dar a possibilidade de tomar decisões sobre a operação de importação pode conflitar com isso que acabamos de falar. Ou seja, você não é dono de uma empresa importadora, você não figura, mas você tem uma função dentro dessa empresa que toma decisões igual a um dono. Você faz um pedido, você aprova uma operação, você decide o que vai comprar, o que não vai comprar. Então, você que é ajudante, você que é despachante aduaneiro, muito cuidado se você trabalha numa trading e se você tem esse cargo de gerente, coordenador ou até mesmo diretor. Isso está claro? Para mim, tá? Eu já li uma solução de consulta que deixa isso muito nítido. O mercado, como é que ele faz? Eu conheço algumas pessoas que se apresentam como gerente, coordenador ou até mesmo diretor de uma trading e são despachantes aduaneiros. Tem registros válidos e registram DIs no seu dia a dia. Nunca deu nada? Eu acredito que sim, porque afinal de contas elas estão trabalhando. Pode dar? Eu não pagaria para ver. Hoje, o meu ativo mais valioso para trabalhar no mercado é esse registro. Se eu vier a perder, qual é o problema que eu vou trazer para dentro do meu negócio? É um problema enorme. Então, eu evito. Se você quer um conselho, não deixe isso conflitar. Trabalhe numa empresa com uma função que não é uma função de decisão. E aí, então, você vai evitar celeumas e problemas. Beleza? Fica a dica. Despachante aduaneiro não pode ser dono de trade. Despachante aduaneiro não pode comprar mercadorias para revender. E despachante aduaneiro não pode ter uma função de decisão dentro da trade, como gestor, diretor, coordenador ou até mesmo um supervisor gerente. Fica isso. Fique atento que você vai evitar problemas para ti. Antes de finalizar, eu queria falar do meu livro, Importação Sem Segredos. Um livro, um guia prático, na verdade, que vai ajudar pequenas e médias empresas a conhecer os caminhos da importação. A importação legal, a importação segura, feita com tudo que a regra manda. Esse livro já impactou centenas de pessoas no Brasil todo e você pode adquiri-lo. Aqui embaixo tem um link exclusivo para você comprar e você não vai receber só o livro físico em casa, não. Você vai ter acesso ao e-book, ao audiobook, a um treinamento e o melhor, com frete grátis na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Quer ter acesso a esse conteúdo fantástico? Então, clica aqui embaixo, no link que está aqui embaixo, adquira o seu, que no máximo dois dias a gente posta, te chama no WhatsApp e manda o código de rastreamento. Beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Até mais!